Já escalei montanhas petregosas Já naveguei riachos virginais Já enfrentei os mares tormentosos Já ancorei em ilhas tropicais Já comunquei com deuses de outras terras E comparei seus povos com o meu Desafiei direnos presunçosos Em todo fim ajusta a mão de pé Já sei cantar aonde muitos choram E já chorei aonde além errei Já sei ficar aonde tantos partem Mas não se muda, também sei partir Vi um menino nesta longa estrada E um rapaz sedento por amor Vi a mulher gerando nova vida Em tudo vi a mão do Criador Amadurece e sinto-me tão jovem Aprendo mais e vejo que não sei Sou menestrel do amor incandescente Sou reagente da eterna lei Meu coração renova tua alma Sou cidadão da era virtual Sou curador do teu museu sagrado Restaurador da força divindade Sou curador do teu museu sagrado Restaurador da força divindade O que é legal? Sou cidadão da força divindade F ginestria, que não sei lá Ou seja, qual é a passage Ou seja, qual é a passage